Boa tarde a todos, meu nome é Ivan, eu sou empresário da apresentação da entrevista e agradeço normalmente os parabéns, eu ainda sou um graduando em História, concluo minha graduação agora, se tudo der certo, não tiver nenhuma greve, nenhum atraso, agora na metade do ano, se eu passar em todas as matérias também, que é importante, bom, e meu mestrado só começaria agora em agosto. Essa pesquisa, essa apresentação aqui, na verdade, ela é um híbrido entre o que eu desenvolvi durante o início do seu sentimento, em que eu lidei com as punhagens provinciais do começo do Império na Península Ibérica, perceber um discurso sobre cidade presente nas tipologias monumentais, nas moedas, e a minha pesquisa que eu vou desenvolver agora no mestrado, que é uma pesquisa sobre uma construção de memória, Então, a construção da memória que os triunfos de Augusto apresentam. Então, para começar essa apresentação, eu queria rapidamente passar por alguns conceitos, entre eles o conceito de patronato, patronato e adjetivo. Então, esse autor, o Elrington MacGillivray, ele vai tentar resolver essa questão do debate sobre o que seria o patronato, o que seria o exergetismo, falando que eles apresentam uma característica comum, que é a dedicação de bens materiais em troca de bens imateriais, então, uma dedicação material e ele está retornando ao algo, um prestígio, uma honra, etc. Mas que o exergetismo é uma característica grega, ele tem traços em que não há uma distinção clara social entre aquele que dá e aquele que recebe, em contraste com o que seria o patronato. O patronato seria, então, uma instituição rumana por excelência, então, mesmo em contextos gregos, quando vai se apresentar esse patronato, essa prática, ela vai ser realizada por indivíduos que podem ser considerados humanos, não gregos. Mas existe sempre essa questão de uma distinção social. A questão da distinção social, ela é parte essencial desse sistema de patronato. Então, ele funciona, pelo que eu consegui identificar, dessa seguinte maneira. Então, a partir de uma condição econômica favorável, o indivíduo dedica obras ou presentes a uma comunidade, ou a outros indivíduos, que acarretam em uma obtenção de favores e de prestígio, que, por sua vez, permitem a esse indivíduo que dedicou esse presente, pense como, por exemplo, as eleições e a ascensão dentro do curso sonoro, que, por sua vez, vai construir poder político e, novamente, isso se reflete de novo na condição econômica. Mas o essencial nisso é a questão da distinção, a afirmação de uma distinção e como essa distinção vai ser perpetuada através da memória. Então, uma das maneiras pela qual isso se dá vai ser através da arquitetura. Então, os romanos têm a noção, já bastante clara, de que a arquitetura funciona de maneira a preservar a memória, a história e, de maneira também, a ensinar. Então, Vitrúvio, nos seus livros sobre arquitetura, já logo no primeiro livro, ele fala bastante claramente, ele usa o exemplo das cariátides, que seriam... as cariátides carregam o peso, elas são aquelas colunas em formato de mulheres, e elas carregariam aquele peso em função de um castigo, para se lembrar a traição das mulheres da polis de Caia, que teriam seriado com os persas no contexto das guerras entre os persas e os gregos. Então, no mundo humano, isso vai aparecer na forma de inscrições epigráficas. Então, quando um indivíduo dedica uma reforma ou ele faz alguma construção, isso, em geral, ele faz... Quando as pessoas depois passeiam por aquele fórum, ou visitam um templo, ou uma estrutura, elas vão ver uma placa dizendo, tomando como exemplo o templo de Águeles em Efésios, de que Augusto restaurou e deu de presente à comunidade aquele templo. Então, isso, na minha... isso, para mim, é essa distinção, nesse contexto de um indivíduo dando de presente, dando de presente à comunidade, para demonstrar a distinção social, transformada em memória. Então, quando, por exemplo, até hoje, a gente pode andar pelo Panteão, ali em Roma mesmo, e ver na traga do Panteão a dedicação de Agripa. Então, que Agripa fez aquele templo. Ao mesmo tempo, você tem o que seria reformar. Reformar é você construir de novo. Então, se uma construção agora já apresenta uma distinção social, na hora que você reforma algo que já existe, você reconstrói. Então, você agrega o significado àquilo que já existe. Então, Augusto vai ser, talvez, o exemplo máximo de uma reconstrução que não é só física, mas ela é também uma reconstrução semiótica. Então, ele exalta no Rasguestra dele que ele reformou 82 tempos republicanos. A grande maioria deles com origens muito antigas. Então, ali, desde o século IV até o século II e I, antes da Era Comum. E, no caso, o que Augusto faz quando ele reforma aqueles tempos é imprimir a sua característica neles. Então, se templos, como eu vou mostrar nas imagens o seguinte, templos que são ali do século IV, eles já estão associados a um indivíduo que teria dedicado eles há cerca de 300, 400 anos, ele vai e muda o caráter do tempo para associar a sua imagem à memória daquele tempo. Mas isso não é uma prática rumana que sempre se observa. Então, o caso do Panteão, que eu comentei agora há pouco, a forma atual do Panteão não é a forma das reformas de agrícola. Na verdade, o Panteão é um edifício construído, basicamente reconstruído por Adriano. Só que a inscrição, ela é mantida, é mantida a inscrição ego-original por uma intenção do próprio Adriano, num contexto em que a auto-afirmação é vista como algo negativo. Então, ele mantém a inscrição original para passar uma imagem de uma humildade. E aí eu acho que dá para fazer um parênteses que a ausência de uma auto-afirmação intencional é também uma auto-afirmação ao associar essas características. Mas só para esse exemplo do Panteão ser um ultrapombo entre a maneira como Adriano e Augusto procedem. Eu estou... Aqui eu não estou, não está funcionando, não está funcionando. Vamos ver. Bom, também. Ao mesmo tempo, as moedas, a iconografia monetária, ela também é uma maneira de você preservar e transmitir a memória. Então, vão ser muito frequentes as emissões de moeda para se fazer comemorações. Então, aqui, esse exemplo da esquerda, é uma comemoração de triunfo, é um denário de Pompeu, ali, por causa do seu terceiro triunfo. Todas as moedas que eu vou apresentar, elas são reversas. Elas são reversas das moedas. Apresenta quatro coroas de louros ao redor desse orbe, que vai simbolizá-lo, comemorar cada um dos triunfos dele, sobre a Ásia, sobre a África, sobre a Espanha, como sendo triunfos do mundo romano sobre o mundo... Então, cada um desses três, esses três louros significando um triunfo diferente, e esse quadro seria o completo, sobre todas as áreas conhecidas do mundo. Mas, ao mesmo tempo, essa prática de você emitir uma moeda para comemorar algo, é algo que a gente percebe como atravessando os diferentes períodos que compõem a história do mundo. Então, você tem aqui um sólido de Constantino, já muito posterior, que traz aqui no reverso os votos pelos seus 30 anos de... como imperador de Roma. Esse sólido, na verdade, é um ou dois anos anterior à comemoração de fato. Então, é realmente um voto, uma prece para a civilização. Bom, chegando aqui na... Outra forma de você fazer uma comemoração através das moedas são as comemorações que eu chamei aqui de comemorações monumentais. Então, seriam formas diferentes das linhas de inscrições que você encontra nos fóruns e nos tempos, por exemplo. Então, você tem aqui esse denário de Augusto, que é o ano de 18 e 16 a.C., que traz aqui uma junção, na verdade, de uma cena triunfal com uma comemoração de outra natureza, com uma comemoração de ordem de engenharia civil, que aqui você tem Augusto sendo corovado pela vitória de uma quadriga, que é uma iconografia tipicamente triunfal, mas aqui você tem uma inscrição que é via um bonito assunto. Então, por ter causado, por ter acarretado na construção das vias. Então, lembrando que as vias, as estradas no contexto romano, elas representam uma comunicação, um acesso. Então, a comemoração de um restauro, de alguma coisa, um restauro de algum edifício, de algum tempo, sempre tem associado à intencionalidade de você querer ressaltar o significado daquilo. Então, ao se dedicar à construção das vias, o que pode ter significado isso? Você afirmar que você constrói estradas é afirmar que você liga, você faz uma ligação dentro do império. Ainda nessa mesma toada, mas tratando de um aspecto que é diferente, mas no fundo tem a mesma natureza, são a questão dos portos. Então, você tem esses dois festeços, um de Né e outro de Tarjano, mas eu queria chamar a atenção para a maneira com a qual a representação dos portos se dá. Então, uma perspectiva que parte a partir do centro, mas ela quer mostrar simultaneamente todos os lados desse complexo. Então, aqui você tem os arcos que funcionariam como quebra-mar no porto de Nero, que é uma reforma de um porto claudiano, então ele é emitido para comemorar essa reforma, e uma reforma do porto é do mesmo jeito que a reforma da construção de uma estrada tem esse aspecto de ligação de um suplimento logístico de grão-cidade de Roma, no caso. Você tem a presença de Natura, com suas características típicas, que é o porto de Ostia, o porto de Ostia, os arcos que seriam os quebra-mares desse porto, que é um porto que, na verdade, não vai dar muito certo, vão ter diversos episódios de tempestades destruídos até centenas de navios, e por isso, menos de 50 anos depois, Trajano vai meio que refazer esse porto. Então, vendo que aquele lugar já não estava muito certo, ele vai ali, a alguns poucos metros do porto de Ostia, ele vai construir o porto de Trajano, que tem essa forma hexagonal bastante definida, que existe até hoje, os restos, hoje você tem um lago hexagonal no porto, mas que também me chama a atenção a recorrência da forma. Então, o edifício sempre no meio, o edifício sempre retratado de uma mesma maneira, como que para estabelecer uma simbologia clara de que isso aqui é um porto. Você, num contexto em que o letramento não é algo, é algo que se pode discutir, o grau de letramento da sociedade, você ter uma imagem tão prontamente reconhecível, é algo que seria bastante útil a um veículo de comunicação como é a moeda durante a antiguidade. E é até hoje, na verdade. Você tem moedas comemorativas até hoje. Então, no centenário, nos 50 anos do Banco Central, emitiram uma moeda com o edifício do Banco Central. Então, nas Olimpíadas também, enfim, outros edifícios que são comemorados, que tem o restauro comemorado, são o Circo Máximo, que Trajana vai reconstruir, mas entre a primeira e a segunda década do segundo século. Então, aqui, de novo, o edifício sempre de maneira central, sempre de maneira que se permite ver o máximo possível dele, que é a legenda do último príncipe, que é uma legenda recorrente nos tipos monetários do Trajano. Uma coisa que tem que chamar a atenção é que as denominações comemorativas, e as outras que eu vou mostrar agora também, elas são sempre, elas costumam ser de seis terços, que são denominações de bronze, e, portanto, de uma circulação mais ampla. Você tem emissões de prata, então, aquela primeira de Augusto na carruagem é um denário, é uma moeda de prata, tem uma circulação um pouco mais restrita. Existem também moedas comemorativas, como uma outra para comemorar o reparo de estradas também, que é um áureo, que é uma moeda de ouro, tem uma situação ainda mais limitada, mas, em geral, as moedas tendem a ser as denominações mais baixas de bronze. E outra coisa que é recorrente, esses tipos individuais são bastante raros, eles são recorrentes em um número muito mais restrito quando se comparado a outros tipos do mesmo período. Uma explicação possível que eu penso é a mesma pela qual hoje em dia não se acha mais tanto as moedas das Olimpíadas, apesar de, há dois anos atrás, elas serem bastante recorrentes. Então, tem um pico de produção, mas essa produção cessando, em quantidades limitadas, elas tendem a ter uma situação mais restrita com o passar dos anos. O que é o SC? O SC é Sinicacenato e Consulto. É uma demarcação que aparece nas moedas imperiais. São aparências, existem moedas cunhadas a mão das próprias províncias, das próprias cidades das províncias. São tidas como moedas provinciais. Elas são... E essas são... feitas a partir do Senado. Então, são moedas ditas imperiais. As moedas provinciais, elas também tratam de edifícios, mas... As moedas provinciais, elas são um universo muito particular de moedas. Elas são uma... Elas têm uma variedade tão grande que é... bastante difícil se estabelecer um padrão dentro desse universo. São as moedas imperiais. E elas também são mais equadas. Elas aparecem ali entre o primeiro e o segundo século, dependendo da localidade dentro do império. Mas... Só fazendo dois parênteses para ressaltar que nem toda moeda de caráter monumental, ou seja, nem toda moeda que apresenta na iconografia um templo, um circo, um antiteatro, etc., é uma moeda de comemoração. Você tem moedas em contextos provinciais, inclusive, que apresentam tempos, que apresentam arcos, que por uma ausência de... Que não se consegue estabelecer claramente se ela é uma comemoração de alguma coisa, ou se é... Por não existir uma data precisa para as moedas, às vezes, para a gente não conseguir fazer um... Não conseguir bater a data de um restauro com a data de emissão daquela moeda, entre outros aspectos. Bom, só... Aqui, falando dos tempos. Os tempos, eles são de todos os... Os elementos arquitetônicos, aqueles que mais recorrentemente aparecem nas moedas. Assim, por uma margem bastante expressiva. Então, eu separei aqui não dois para não ficar muito tempo, mas esse primeiro aqui, à esquerda, é um cestésio de Tibério, aqui no ano de 36, da Era Comum, que traz aqui o tempo da Concórdia. O tempo da Concórdia, ele é um tempo bastante antigo, ele é um daqueles tempos que datam do século IV, que tem todo um... todo um significado próprio. Então, ele surge em contexto de... de revoltas e brigas internas entre os patrícios, os plebeus, e o tempo da Concórdia vai ser erguido inicialmente para celebrar justamente a deusa Concórdia, para simbolizar uma harmonia interna. Augusto vai reformar esse tempo, e ele vai... quando o Tibério completa essa reforma, esse tempo da Concórdia, ele passa a ser associado com Augusto. Então, Augusto, aquele que trouxe a Concórdia de novo, aquele que encerrou a Guerra Civil e que fez a Concórdia reinar de novo sobre Roma. Então, ele vai ser... passar a ser conhecido como o tempo da Concórdia de Augusto, o tempo da Concórdia Augustana. Aqui, tem um sextesto do Antonino Pio que apresenta o tempo do Edirinho Augusto. Na verdade, existem três comemorações diferentes para o tempo do Edirinho Augusto que eu consegui encontrar. A primeira é um sextesto de Calírio que vai comemorar a construção do tempo do Edirinho Augusto. é um tempo que o Tibério não consegue terminar em vida. Então, Calírio, no primeiro ano dele, vai conseguir fazer essa dedicação e, dedicando, vai cunhar uma moeda. Você tem a primeira renovação desse tempo, ainda no século I, por Dioclesiano, que também vai mandar cunhar uma moeda com o tempo, comemorando esse restauro. E, por fim, Antonino Pio, aqui em 158, 159 da Era Comum, vai fazer outro restauro no tempo, vai dedicar novamente uma moeda que tem aqui a inscrição Tempo Divino Augustus Rest. Então, restauro do tempo de Divino Augusto. Então, só aqui, de novo, o que é restaurar o tempo de um Imperador Divino? de um Imperador tornado divino? É você reforçar essa mensagem, o número de restauros e dedicações desse tempo é bastante superior ao dos outros. Então, a questão de um reforço da ideologia do que seria esse tempo augustano ou do que seria o Divino Augusto como um elemento do culto imperial. e aqui dentro ele traz a figura a estátua não só de Augusto mas também de Lívia exposto. Bem como outros elementos aqui essa moeda não é o exemplo mais vizinho mas aqui é a Galapadrinha então de novo uma associação com o Triunfo com a Vitória você tem também a presença de Rômulo é que aqui a cenagem não está muito mas esse aqui se não me engano é Enéas e aqui é Rômulo porque Enéas facilmente foi escrito por trazer seu pai e seu filho e Rômulo arremetendo a uma fundação de Rômulo. Então para concluir eu queria reforçar que essas moedas comemorativas elas vão sempre apresentar em destaque ou seja não existe uma competição pela sua atenção o edifício ou estrutura que está sendo construído que está sendo formado ele vai aparecer com um destaque bastante que captura sua visão sua atenção e eles vão tender a ser bastante detalhados então contraste com outras cunhagens de outros tempos você poder identificar que existem detalhes aqui no pedimento que a presença das estátuas uma identificação fácil com uma ordem coríntia a presença das estátuas os tempos eles sempre estão bastante identificados aqui o tempo da concorda tem uma série de detalhes então é possível ver até traços da anatomia das estátuas que chamam atenção e na minha visão reforça uma ideia de grandeza de uma distinção social de prestígio e honra daquele que está dedicando algo que é importante ao mesmo tempo indo nessa questão do patonato da dedicação as madras elas sempre vão tentar associar a figura do imperador com o edifício então a figura daquele que fez essa obra que dedicou aquilo à comunidade para reforçar esse vínculo mesmo entre a dedicação e a realização de algo público e o indivíduo e era isso que eu fio para dar uma aplausos a daquele Obrigado.